E olha, a UBS do Jardim Leodor está lotada, tá? Tem gente ali que já está esperando há horas por um atendimento. Será que é falta de médico? Quem foi lá para conferir o motivo dessa superlotação é ele, Serginho Ribeiro. É com você, Serginho. Olha, Cid, pessoas que chegaram por aqui tentando receber um atendimento médico às 11 horas da manhã. A parte externa aqui da UPA do Jardim, da Unidade Básica de Saúde, perdão, do Jardim Leodor, na Zona Oeste de Londrina, está assim, ó. Muitos pacientes tentando um atendimento, esperando por horas e horas, horas e horas e até agora nada. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você chama? Meu nome é Matheus. Matheus, você mora onde? Moro aqui no bairro, ali para baixo do torrão, no Maria Lúcia. E horas você chegou aqui? Cheguei aqui meio dia e meio. Qual os sintomas, o que você tem? Ah, muita dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, febre. Matheus, são quase 7 horas da noite. Qual é a alegação? Por que você não foi atendido até agora? Também não sei, só estou esperando. Isso. Resposta, passou pela triagem? Passei pela triagem, até agora não fui atendido. Deram alguma coisa para comer? Se conseguiu sair? Nada. Até agora? Até agora. Olha só, chegou por volta do meio dia, aqui na parte interna onde nós vamos mostrar, e devidamente colocamos uma máscara, até para chegar na escala, para a gente saber como é que está essa escala também de médicos, hoje, aqui na Unidade de Saúde do Jardim Leonor, na zona oeste da... A garganta, assiste. Aqui na cidade de Londrina, olha só. Vou chegar. Limpei a garganta aqui, peço desculpas, aqui está nos acompanhando. Mas das 13h às 19h, então nós temos o doutor Edson Nakagauka, está aqui, doutor Bruno Rufino, doutora Camila Pessoa, doutora Yasmin Melo, seriam os médicos responsáveis. Está aqui, escala médica, plantão, pronto, atendimento, Leonor, 29 de 5 de 2003, segunda-feira. Então, a gente, é claro, vai perguntar para ver se todos esses médicos estão atendendo hoje, principalmente. Todos os médicos estão atendendo, amigo? Todos os médicos estão aí? Os quatro? Os quatro médicos. Há pouco eu conversava com alguns pacientes que aqui estiveram e saíram, e a informação é que não, que apenas dois estariam em atendimento, mas é claro, nós não temos acesso a esse ponto, por isso não podemos ter a certeza. Mas essa é a situação, esse é o momento aqui dentro da unidade de saúde do Jardim Leonor. Deixa eu perguntar para a senhora, chegou a que horas aqui? Duas e meia. Duas e meia. Qual o sintoma que a senhora tem? Eu acho que é sinusite, a boca amarga, dor de garganta. Passou pela triagem? Já. E aí, o que que falaram ali, vai atender, como é que fica? Dizem que vai atender daqui de três a quatro horas. De espera? De espera. Para quem chegou até às duas, ou seja, vai ficar até às dez, onze horas da noite? Eu estou sem almoçar desde ontem, não consigo comer nada. Como é que é o nome da senhora? Cleonice. Está certo. Quem que chegou aqui mais cedo aqui? Chegou a que horas? Chegou a que horas? Um e meia. Um e meia da tarde, qual os sintomas que você tem? Tudo, tosse, dor no corpo, falta de ar e na triagem não colocou prioridade e a gente está aqui esperando. Todo mundo que está tossindo está aqui esperando. Todo mundo aqui com sintomas desse sentimento também? Você também? Sim. É, tosse. Tosse, catarro, dor muscular, tudo. Pode ser um sintoma de dengue, você acha que é um gripe? Pode ser um sintoma de dengue. O problema é que a gente vai falar com o médico, o médico ele fala assim que não, a culpa não é dele, ele não pode fazer nada, que ali está o processo ainda. Na hora que ele estava, fazia duas horas, estava em onze e meia ainda o processo e vai gente chegando e de dar prioridade para a gente, para eliminar rápido, não. O pessoal chegou, deu uns cinco minutinhos na triagem e logo em seguida já chamaram lá para dentro. E a gente que nem cara de trouxa aqui esperando. Querendo saber qual o critério, qual a prioridade. A prioridade, ele não fala nada. Aí fala para a gente conversar com o pessoal ali na frente, conversar com a pessoa da triagem. Ou seja, não tem respeito nenhum. E não tem respeito aqui e além disso também não tem uma resposta? Não tem nenhuma resposta. Olha só, como é que é? O banheiro feminino funcionando. Perdão? Não tem banheiro feminino funcionando. Ah, o banheiro não está funcionando? Não. Vamos dar uma olhada aqui. Então, quer dizer que para tentar chegar nesse banheiro feminino aqui, então não tem jeito? Ah, é? E aí, como é que faz então para utilizar o banheiro? Onde vocês meninas, onde é que vocês estão indo? Não tem banheiro aqui? Chegou a ir no banheiro um dia hoje ou não? Não, não. Se tiver que ir no banheiro. Não tem como, né? Não tem jeito também. Não. Você chegou que horas aqui? Uma e vinte. Uma e vinte da tarde. Sintomas quais são? Eu estou com bastante chaqueca, dor na nuca e cansada. E até agora nada? Até agora nada. Você chegou que horas aqui? Três horas. Que horas? Três. Três. Mesmo sintomas ou parecidos? É, parecido. A gente observa, Cid, que os sintomas são muito parecidos, né? Tosse forte, dores no corpo, enxaqueca. São dores características dessa mudança de tempo, mas também pode ser uma outra situação. A gente observa também essa dificuldade dos pacientes em conseguirem ir até um banheiro, já que o banheiro feminino aqui está trancado. E como é que faz, né? A gente fica naquela expectativa. Vamos voltar aqui de novo para a recepção. A gente observa que aqui, nesse momento, não tem nenhum funcionário, olha só. Quando a nossa chegada, Cid, é cerca de uns 20 minutos atrás, foi feita uma chamada. Mas depois, automaticamente, parou, né? E a gente observa mais uma vez a escala de médicos. Então, a escala do dia 29 do 5, 2023, segunda-feira, está aqui, feita pela Secretaria Municipal de Londrina, Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, ela prevê quatro médicos nesse horário, das 13 às 19 horas. Esses são os médicos escalados para o atendimento. Daqui a pouco, teremos alteração. Mas, há quem diga que nem todos estão aí. É óbvio, nós não podemos confirmar e nem mesmo ter uma confirmação por parte dos funcionários que não podem repassar informações relacionadas a essa escala. Cid, fica aí na expectativa que horas que essas pessoas irão receber o atendimento. Pode dar uma geralzinha, Roberto, fazendo um favor mais uma vez, porque está difícil aqui para todos, viu, Cid?